Características importantes, pessoal. Algumas características importantes que nós temos que entender quando nós vamos fazer uma designação ou entender a aplicação de rolamento. A primeira delas é a direção da carga. Como assim a direção da carga? É igual você, você quer pegar um peso. Às vezes você fala assim, não, eu vou lá buscar as compras, né? Aí fala assim, eu vou pegar a sacolada, vou pôr aqui no braço e vou sair carregando as sacolas. Ok, você vai conseguir levar uma certa quantidade ali de sacolas é um peso específico. Agora, se você fala assim, não, eu não vou carregar as sacolas assim. Eu vou carregar elas assim. Talvez já muda a sua capacidade de quanto tempo você vai segurar as sacolas aqui. Ah, eu vou segurar, levar tudo no dedo. Pô, já mudou. Então, assim, a direção da carga, tudo isso vai poder, vai fazer a diferença. Tanto que se você for puxar uma corda, você vai puxar alguém. Você tem uma força para puxar. Se você for para empurrar, você tem outra. Então, essa direção, ela altera também a capacidade do rolamento. Quando nós falamos de direção de carga, é uma dúvida de muita gente, que são as cargas radiais e axiais. As pessoas, às vezes, acham que carga radial é sempre a carga na vertical e carga axial é a carga na horizontal. Mas não é isso, tá? Se alguém acha isso, hoje vai desachar, porque não é isso. O que são cargas radiais? As cargas que estão no sentido do raio do eixo, vindo para o centro do eixo, a gente como se fosse cortar o eixo, né? Aqui, perpendiculares ao eixo, à linha do eixo, tá? Então, essas cargas perpendiculares à linha do eixo são cargas, nós chamamos de cargas radiais. As cargas que vêm no mesmo sentido do eixo, né? Que vêm aqui paralelas, né? Se a gente for traçar uma linha aqui paralelas ao eixo, nós chamamos de cargas axiais. Vou pegar na caneta. Então, tá aqui, ó. Carga radial, né? Sentido aqui, perpendicular ao eixo, e carga axial no mesmo sentido do eixo. Aí eu vou virar o meu eixo, ok? Eu vou ter que virar o eixo. Virei o eixo. Onde está a carga radial? É aqui ainda? Não. A carga radial está perpendicular ao sentido do eixo. Logo, ela está agora no sentido horizontal aqui, ó. Então, aqui agora é a carga radial, e no sentido do eixo, no caso na vertical, está a carga axial. Virei o eixo para cá. Carga radial aqui, perpendicular ao eixo, e carga axial no sentido do eixo, tá bom? Então, guardem isso aí. E aí, nós temos aqui, por exemplo, um rolamento. Esses rolamentos são rolamentos, nós chamamos de cargas radiais. Por quê? Porque ele suporta a carga radial. Eu posso colocar a carga aqui, que eu tenho contato entre os elementos rolantes, e o anel externo e interno. Se eu colocar a carga axial, muito alta aqui, por exemplo, nesse aqui, ele ainda tem um contato aqui, tá vendo? Esse contato me gera uma certa resistência. Mas aqui, por exemplo, o de esferas, ele pode vir a não suportar e vir a danificar. Tá? Então, ele não é um rolamento para carga axial. Este rolamento aqui, no caso, é um rolamento para carga axial. Se nós desenharmos o eixo aqui, ó, se nós desenharmos o eixo desenhado aqui, ele vai fazer um retângulo aqui, ó. Tá? Então, tem um eixo aqui, e o sentido da carga é no mesmo sentido do eixo. Então, é uma carga axial. Este rolamento, nós temos o contato entre ele e com as pistas. Então, ele vai suportar a carga axial. Tá bom? E aí, nós temos também enrolamentos que vão suportar cargas combinadas. Então, o que nós temos no rolamento, né, o desenho de cargas, rolamentos para cargas radiais, rolamentos para cargas axiais e cargas combinadas, no caso de rolamentos cônicos. Onde nós temos aqui a carga axial, no mesmo sentido do eixo, e a carga radial, que é sentido perpendicular ao eixo. Tá bom? Então, isso é importante. Ah, eu vou ver qual rolamento que eu posso usar. Então, a primeira coisa, qual que é o sentido da carga, né? Aí, eu vou definir se eu vou usar um rolamento radial, um axial, um combinado, né? Eu tenho que saber quais, de onde estão vindo as cargas aí. E aí, eu vou deixar.